Uh-uh-uh Pela praia e na montanha Pelo campo e na cidade Quando for de azapar Começa a nossa dança Um, dois, três Pra cima Um, dois, três Ei, direita Um, dois, um, dois, três Requebra Um, dois, um, dois, três Ba, ba, ba Um, dois, três Um, dois, três E esquerda Um, dois, um, dois, três Arriba Um, dois, três Ba, ba Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três E agora que sabe dançar Vamos juntos conquistar O mundo inteiro é pra você É sua hora de sonhar Pela rua e no escritório Pela praça em cada esquina Quando for de azapar Começa a nossa dança Um, dois, três Pra cima Um, dois, três Ei, direita Um, dois, um, dois, três Requebra Um, dois, um, dois, três Ba, ba, ba Um, dois, três Uh! Pra baixo Um, dois, três E esquerda Um, dois, três Arriba Um, dois, três Ba, ba Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três, bamba